Nem rico demais pra andar de arte Nem rico demais pra andar de arte Eu tô na média, tô numa meta boa Nem bonito demais pra te dar trapá Nem fé Nem rico demais pra andar de arte Nem rico demais pra andar de arte Nem rico demais pra andar de arte Eu tô na média, tô numa média boa Não, 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 não A cerveja gelada, e o cheiro cê gosta, de Monos Andrés, louco, na minha porta É bonito demais pra te dar trabalho, é bonito demais pra te passar vergonha Eu tô na média, louco na média, porra, tem rico demais, planta de água É bonito demais pra te dar trabalho, é bonito demais pra te passar vergonha Eu tô na média, louco na média, louco na média, porra, tem rico demais, planta de água É bonito demais pra te dar trabalho, é bonito demais pra te dar trabalho, é bonito demais pra te passar vergonha Faz nota 7, passa tranquilo de ano Faz nota 7, passa tranquilo de ano